Seis horas, trinta e quatro minutos, nós estamos de volta com o Manhã no Ar, nessa terça-feira especial, feriado, aniversário da cidade. Olha, antes de ir para o intervalo, eu pedi a sua foto preferida, num local que você mais gosta em Manaus, para você publicar na nossa página no Facebook. E eu já publiquei a minha, vamos ver? A publicação é uma foto no pôr do sol, lá no Lago do Tarumã, que é um dos lugares que eu mais gosto de toda semana. Eu vou pelo menos uma vez no Lago, inclusive quem tirou essa foto foi até a Morel, o repórter daqui da TV, que estava comigo lá. E é um dos lugares que eu me sinto muito bem aqui na cidade, tem vários. Eu adoro a Arena da Amazônia, sempre que posso, estou por lá também. Mas o Lago do Tarumã me traz uma paz muito especial, um lugar que é o meu preferido aqui na cidade. E aí, o que você faz agora? Publica o seu lugar preferido abaixo nos comentários dessa foto, que está lá no Facebook. E aí a gente vai mostrando ao longo do programa as fotos da nossa cidade de Manaus, que é muito linda, tem muita coisa bonita a ser mostrada. E hoje é um dia especial de aniversário, então vai lá, corre na página, só digitar manhã no ar e faz a sua homenagem a essa cidade, a cidade morena. E olha só, chegou a hora da nossa entrevista do dia. Na semana passada, o governo Michel Temer conseguiu aprovar mais um projeto polêmico. Dessa vez, o Congresso alterou as regras que delimitam o que é trabalho escravo. Antes da mudança, eram usados os conceitos da Organização Internacional de Trabalho e do Código Penal para determinar o que é trabalho escravo ou não. A medida é tão polêmica que tramitou na Casa Legislativa durante 14 anos. Defessores dos direitos dos trabalhadores acreditam que a medida é um retrocesso e deixa os trabalhadores ainda mais vulneráveis. E para explicar sobre o conceito de trabalho escravo, que mudou e as novas regras, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o Jurcinei Dourado do Nascimento, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigado, Adriana, bom dia. Hoje é um dia de se comemorar, dia de aniversário da cidade, mas a gente não pode ignorar essa mudança na legislação que afeta diretamente todos nós. Como que o senhor, que é da área da Justiça do Trabalho, enxerga essa mudança na lei? Bem, o Ministério Público do Trabalho, o órgão do qual nós representamos aqui no estado do Amazonas e de Roraima, ele entende que essa portaria 1129, publicada dia 16 de outubro deste ano pelo Ministro do Trabalho, ela constitui um grande retrocesso social. Na medida em que ela estabelece conceitos ao tipo de penal, sobretudo, do trabalho escravo, é claro que numa proposta a pretexto de estar concedendo seguro desemprego para as pessoas que eventualmente sejam resgatadas, então ele dá novos conceitos ao trabalho escravo. Ao mesmo tempo, também ele agrega dentro dessa portaria um fator político à questão da lista suja, que é uma lista em que toda a inserção de nomes de pessoas físicas e jurídicas que praticaram ou se utilizaram de mão de obra análoga de escravo tem o seu nome inserido nessa lista, mas por questões eminentemente técnicas. Desde 2003 sempre foi técnico, mas agora foi agregado um valor político, um fator político, que é qualquer inserção só pode ser feita mediante a determinação do Ministro do Trabalho. Ao que parece, é uma medida que tenta agradar a bancada ruralista, que é bastante grande lá no Congresso Nacional, e isso dificulta a identificação do trabalho análogo à escravidão. Como que vai funcionar a partir de agora? Para uma pessoa que está em condições, que até então eram consideradas condições de escravidão, conseguir provar que isso existe de fato? Bem, de fato, o contexto em que essa portaria surge, e isso a mídia mesmo está divulgando, e isso está ficando muito claro, de que ela vem dentro desse contexto das denúncias que estão sendo movidas contra o presidente. em que para agradar ou atrair os votos da bancada ruralista, que são mais de 200 parlamentares na Câmara, ele atendeu uma reivindicação que nem no Congresso Nacional, já vem tramitando há mais de 14 anos, não se conseguiu chegar a um consenso e por meio de uma portaria sem qualquer diálogo, sem qualquer discussão, o presidente, nesse pretexto, acabou fazendo essa publicação. E de acordo com o que consta da portaria 1129, todas as formas de trabalho análogo de escravo, elas passaram a ser condicionadas à restrição da locomoção, ou seja, ao direito de ir e vir. Anteriormente, e aí com base, sobretudo no Código Penal, que estabelece o tipo penal do que é crime de trabalho análogo de escravo, e também com base em convenções da Organização Internacional do Trabalho, sobretudo as convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho, o trabalho forçado, que é o trabalho em que realmente existe uma restrição da liberdade, era um tipo autônomo. E as outras formas de trabalho escravo, análogo de escravo, como o trabalho degradante, que atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana, a servidão por dívida, que causa uma certa restrição da liberdade, mas por conta de dívidas, que a pessoa não consegue sair daquele ciclo por conta de estar sempre devendo o seu empregador. E a questão da jornada exaustiva, elas nunca eram tipos autônomos e nunca estavam atrelados à questão da cesseia da liberdade. Agora, com a portaria, o que ele fez? Ele manteve todos esses quatro tipos, porém todos condicionados ao cesseia da liberdade, o que é um retrocesso, porque nós temos condições análogas à de escravo, não necessariamente tendo a restrição da liberdade. Então, por mais que hoje um trabalhador, um empregador, imponha todas essas condições que configurariam trabalho escravo, se ele não prende o trabalhador ali, se não há esse cárcere, ele não vai ser enquadrado, não vai configurar essa prática? Com certeza. Prender não pode, mas tratar de forma desumana pela segunda portaria é possível. Então, isso é um absurdo. Isso contraria todos os pactos firmados pelo governo brasileiro relacionados a direitos humanos. A Comissão Interamericana já se posicionou, a OIT já se posicionou, a própria ONU recentemente, mas anteontem, salvo engano, se manifestou contrário a essa portaria, até porque ela, como eu disse, ela é um retrocesso em toda a política pública de combate e erradicação ao trabalho escravo no país. O Brasil, que era uma referência nessa política, já vinha sendo atacado há alguns anos com a redução dos grupos de trabalho, a reforma trabalhista vem nesse contexto e agora, como o último ato, vem essa questão do trabalho análogo escravo, a portaria, que compromete, traz insegurança a toda a sociedade, traz insegurança também aos empresários, porque muitos empresários utilizavam a lista suja, que era um grande instrumento de você saber quem é que estava ou não explorando o trabalho escravo no país, ele acabava fazendo com que alguns empresários sérios, comprometidos, não comprassem produtos daqueles fornecedores, por quê? Porque dentro da sua cadeia produtiva tinha realmente alguém explorando ali, ilicitamente, o trabalho análogo escravo. Agora, procurador, quando a gente fala do trabalho análogo escravo, muita gente imagina aquele modelo de escravidão antes da abolição e ignora que perto da gente isso pode estar acontecendo. Só para a gente dar uma noção para quem está em casa acompanhando a gente nesse momento, qual é o tipo de prática mais comum? Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem essa presença de trabalho análogo escravo? Sim, de 2003, só para trazer um dado, de 2003 a 2017, foram realizadas 69 operações só no estado do Amazonas, de trabalho análogo escravo. E foram resgatados 451 trabalhadores só no estado do Amazonas. Então, hoje, o trabalho escravo, que é tido como um trabalho escravo contemporâneo, o principal caso de trabalho análogo escravo é justamente o trabalho degradante. É aquele trabalho que avilta a situação do trabalhador. Eu tive a oportunidade de participar de algumas operações com um membro do Ministério Público e também quando fui juiz antes de ingressar ao Ministério Público, julguei algumas causas relacionadas a isso. E basicamente era relacionado a quê? Pessoas que eram colocadas em alojamentos ao lado de animais, comiam comidas de animais, água, não havia água potável, condições de higiene inexistentes. Então, todos esses fatores são os fatores mais comuns, inclusive em zonas rurais, como também em zonas urbanas. Nós já encontramos, inclusive, o caso que foi trazido pelo presidente Temer para justificar esta portaria, a edição dessa portaria, foi justamente de um caso de uma construtora que foi flagrada, praticando, explorando mão de obra em condições análogas de escravo, em que ela submetiu seus trabalhadores a condições altamente precárias. Há como reverter essa portaria? Nós acreditamos que toda a pressão internacional e a pressão interna também dos órgãos de controle, o próprio Ministério Público, nós acompanhamos aí a nossa Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, já teve duas conversas com o Ministro do Trabalho, esses assuntos já foram reportados ao Presidente da República, porque a gente acredita que, diante de toda essa pressão e, sobretudo, a matéria em si, não se pode admitir uma prática de violação de direitos humanos em nosso país. O Brasil, que era referência, não pode voltar atrás. Então, a gente espera que o Presidente da República, ainda que seja após a votação de quarta-feira da questão da sua denúncia, que ele reflita e realmente volte atrás, porque isso realmente vai causar um prejuízo às fiscalizações, aos trabalhadores, que vão ser os maiores prejudicados, porque vão ser submetidas essas condições desumanas. E é uma coisa que, com certeza, nenhum presidente da República quer que isso aconteça no nosso país. Ele pode fazer esse acordo para se livrar dessa denúncia agora, depois recuar. O problema é que existem várias outras denúncias e fica nesse jogo de barganha política para conseguir o que se quer. Enquanto isso, nós, população, acabamos sendo prejudicadas por tudo o que vem acontecendo. Procurador, muito obrigada por sua visita no Manhã. Antes de a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse um número de contato, como fazer para denunciar alguém que tiver em alguma condição dessa, subhumana de trabalho, que quiser procurar o Ministério, qual é o passo? Olha, nós recebemos denúncias online no www.mpt.mp.br, como também pelo telefone 3194-2800. Então, são os contatos, qualquer pessoa não precisa se identificar, isso é um fator relevante de ser informado. As pessoas, às vezes, têm medo de denunciar, mas podem denunciar que o sigilo do nome, da identidade será resguardado. Até porque fiscalizar aqui no Amazonas é muito difícil, né? É. Pela segunda OIT, o Amazonas, a Amazônia, o último, o Amazonas, sobretudo, é o último reduto do trabalho escravo, porque ainda há uma preservação muito grande da nossa floresta no Amazonas. Então, ainda há uma entrada ali, Mato Grosso, Rondônia, Acre, as pessoas estão entrando no Amazonas, mas a floresta ainda consegue ser um fator que barra essa migração para o Amazonas de modo geral. Ainda há pouco eu mostrei uma foto no meu local preferido daqui de Manaus, né? Hoje é aniversário da cidade e eu queria saber do senhor, qual é o seu local preferido aqui na capital? Eu sou manauara, sou manauense, né? E eu gosto muito da Ponte Rio Negro, gosto da Ponta Negra, eu acho que são cartões postais da nossa cidade, o nosso rio é muito bonito, né? Então, eu acho que todo mundo que vem a Manaus fica encantado, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, já diziam, né? O Mar Dulce, então, é tão grande que as pessoas se impressionam com a grandeza e a beleza do nosso rio negro, né? Então, é um ponto turístico que eu gosto muito. Muito obrigada por sua visita, por trazer esclarecimentos para a gente. O Espaço Manhã Nó está sempre aberto. Muito obrigado, estamos à disposição. Recebi hoje o Jocenei Dourado, Nascimento, Procurador-Chefe do Ministério Público, para falar sobre o trabalho escravo, né? E a mudança na lei, a mudança feita através da portaria publicada por Michel Temer. E você que começou a acompanhar o programa agora, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Falha mecânica e ônibus causa acidente na Compensa. Segundo o motorista, o freio do veículo não funcionou. Ele acabou batendo em um poste na Avenida Brasil para evitar de envolver outros veículos. Dupla de assaltantes é presa após troca de tiros com a polícia. Os suspeitos assaltaram o Mercadinho na Zona Oeste. A vítima seguiu o carro deles e avistou uma viatura que iniciou a perseguição. Eles foram cercados pelos policiais no Buleval Varumaya. Duas pessoas que passavam pelo local foram atingidas nas pernas com tiros. Mas passam bem. Cantor carioca Mr. Catra presta depoimento em Manaus. Segundo a polícia, a letra de um funk que ele gravou em um vídeo improvisado faz apologia ao crime por exaltar a facção que age no Amazonas. O cantor negou o envolvimento com traficantes e foi liberado. O Estado entrega novas viaturas que devem reforçar o policiamento na Zona Leste de Manaus. Além disso, a convocação de cerca de 300 policiais militares também foi anunciada pelo governador Amazonino Mendes. Agora são 6 horas e 47 minutos. Chegou o momento de a gente ir ao vivo lá para a FM O Dia 93.1 FM onde Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim também estão ao vivo nesse feriado. Olá, bom dia meninos. Bom dia, Adriane. Tá em voo solo hoje, é? Tô em voo solo hoje, carreira solo. Também, né? É justificável até, né? Totalmente. Ontem foi aniversário do Alô Amazonas. Mas ontem à noite, na madrugada de hoje, aniversário de 14 anos do programa... Ih, lotou, hein? Lotou. Vi na internet as postagens do Wilson Lema. Então, claro que agora ele tá descansando para estar daqui a pouco no Alô Amazonas. Tá certo. Agora, quem tá descansando há um tempo porque teve problemas de saúde é o deputado federal Sabino Castelo Branco. Só que tem um detalhe. Essa licença médica tem certo prazo para que volte, né? Caso isso não aconteça, ele corre o risco de perder o mandato, de ser substituído interinamente. E é isso que tá prestes a acontecer, né? É muito delicado a gente falar sobre isso, né, Adriane? Não é um assunto muito agradável, até porque é um caso de saúde grave do deputado federal Sabino Castelo Branco. Ele sofreu um AVC no dia 16 de agosto deste ano. E desde então ele permanece internado. O deputado, ele está ainda fazendo tratamento em São Paulo, mas o deputado, ele precisa... Ele tem oito semanas para voltar, para assumir aí novamente como deputado federal, né? Só que a gente não tem aí mais essas informações de como é que ele está neste momento. Mas quem deveria assumir, caso ele não volte, quem deve assumir no lugar dele é Gedeão Amorim, vereador de Gedeão Amorim, que já deixou claro que não, que nessa situação não quer voltar, né? E também puder, né? É um caso muito delicado. Político, né? Também. Exatamente. Agora, nós temos informações aqui do último boletim médico emitido pelo... Do Hospital Ciro Libanês. Pelo Hospital Ciro Libanês, em São Paulo, de que ele deu entrada lá no dia 15 de agosto. Foi 15 de agosto? Dia 15 de agosto ele foi transferido. O acidente vascular cerebral foi no dia 13. Foi dia 13 de agosto o acidente, fazendo a correção. Isso. E ele foi transferido para o Hospital Ciro Libanês no dia 15, de onde saiu o último boletim. De lá pra cá, nenhum boletim, o que se sabe apenas que ele está em recuperação. O boletim médico daquele dia 15 de agosto diz o seguinte, que ele seguia internado na UTI, cardiológica, com quadro clínico e neurológico estável, e restrição a visitas por determinação da equipe médica. Ele está sendo acompanhado pelo professor doutor Roberto Calil Filho, que é super conhecido internacionalmente. Sim, exatamente. Doutor Félix Hendrix Pau e também o doutor Eduardo Mutarelli. Então, ele está sendo bastante acompanhado aí. Está com uma equipe fantástica, né? Exatamente. Recebendo medicamentos. E o que se sabe é que ele, enfim, está respondendo aos estímulos, mas ainda está sob observação. E a gente não tem mais detalhes sobre o estado de saúde do deputado federal Sabino Castelo Branco, porque é um cuidado que a família está tendo de preservar. Exatamente, a família mesmo está preservando. Isso, a família não autorizou o hospital a divulgar os boletins médicos à imprensa. O fato é que o acidente vascular cerebral que ele sofreu foi um hemorrágico, é muito grave, pode ter sequelas. A gente não sabe de que forma o quadro dele vem evoluindo, mas é muito provável que em dois meses ele não consiga voltar. E aí tem que haver essa transição provisória, porque o cargo continua sendo dele, então assume a vaga interinamente. Seria de Gideon Amorim, mas tem questões políticas além da questão de saúde, tem questões políticas, é provável que ele não assuma, permaneça na Câmara Federal e aí vai se puxar a lista de suplência da última eleição que deu o cargo a Sabino Castelo Branco. A gente precisa entender o seguinte e analisar friamente essa questão. O deputado Sabino tem o seu cargo, a disposição dele sim, mas nós precisamos de um representante. Nós já estamos com sete deputados no parlamento. O oitavo representante seria o suplente e é por isso que existem suplentes, existem, no caso do Gideon, um substituto que numa ausência, seja por saúde, seja por qualquer outra eventualidade, ele seja empossado, ele tome a posse do cargo até que o titular esteja melhor. Então a gente espera que nas próximas semanas a gente verifique o que realmente vai ser feito na questão política, porque é uma decisão política, não é só uma decisão técnica, ela é principalmente política. E é algo muito importante, porque a gente tem um dos parlamentos federais com o menor número de representantes do Brasil inteiro. Nós temos só oito deputados e quando a gente compara com outros países do eixo sul e sudeste, a nossa diferença é gritante. Então quando tem que defender algum interesse nosso, a gente fica no prejuízo. A gente já é prejudicado naturalmente e aí esse prejuízo aumenta mais ainda quando você deixa de ter um representante. A gente torce para que o sabedoria se recupere logo, possa voltar, que se ele não puder voltar logo, que alguém assuma essa vaga provisoriamente, porque há uma necessidade de termos um representante por lá. É isso. Agora, vamos mudar de assunto? Vamos. Hoje é dia de festa. É. Hoje é aniversário de Manaus. E olha só, a gente está aqui na página do Manhã no Ar, no Facebook, fazendo uma homenagem. A gente decidiu pedir que as pessoas que estejam acompanhando a gente mandem foto do local preferido na cidade. Uma forma de se mostrar no seu ponto turístico ou no seu local que mais lhe agrada. Eu já publiquei a minha, que é lá no Lago do Tarumã. Viva por lá, está na página do Facebook. E eu quero convocar vocês dois e também convocar os nossos ouvintes aí da EFM, o dia, para também publicarem as fotos por lá. Eu já vou adiantando aqui, quero saber qual é o local preferido de vocês na cidade. Agora há pouco a gente estava falando sobre isso aqui, né, Cleiton? Qual é o nosso local favorito aqui na cidade? Porque a gente também pediu aí para os ouvintes mandarem uma mensagem de áudio para gente, de no máximo 30 segundinhos falando porque ama Manaus. E os ouvintes estão aqui mandando sua mensagem, participando. Bom, eu amo o Teatro Amazonas, Adriane. Eu acredito que é o local, assim, mais lindo. Na verdade, assim, Manaus tem muitos lugares lindos. Mas o Teatro Amazonas tem um valor muito especial para mim. Desde criança eu fazia dança e eu dançava desde 5, 6 anos. Dancei muitos anos no Teatro Amazonas. Então o Teatro Amazonas, para mim, é o símbolo de Manaus. Inclusive, quando eu morei um tempo fora daqui, ver a foto do Teatro Amazonas me emocionava bastante. Até hoje, quando eu vou lá ao largo, levo a minha família para passear, eu ainda fico olhando para o teatro e fico impressionada com a magnitude, com a beleza daquele lugar. Para mim, o Teatro Amazonas é a cara de Manaus. E você, Cleiton? Simplifica, né? Eu estava até assumindo para a Nayandra aqui no ar ainda agora que eu sou muito de momentos, né? Eu gosto muito da cidade como um todo, Adriane. E vou repetir o que eu já falei, o ouvinte da rádio FM o Dia ouviu já, mas vou dizer o seguinte. Tem momentos que eu gosto de ir à Ponta Negra, tem momentos que eu gosto de estar com o pé no rio, mas tem momentos, por exemplo, que eu gosto de ir ali naquele mirante, mirante que fica ali na zona leste de Manaus, ali na região do Puracapara, para ver o encontro das águas do alto. Inclusive, lamento que o projeto do Oscar Niemeyer não tenha sido levado a sério pelos políticos do nosso estado, né? E que, infelizmente, esteja lá tudo abandonado, tudo destruído e, infelizmente, os turistas e o próprio amazonense não estão tendo a oportunidade de chegar lá facilmente para ver aquela beleza. Tem muita gente que nem sabe que tem. Ainda tem isso. Tem muita gente que nem sabe que tem. Mas eu gosto de, aos poucos, curtir um pouco de cada canto da nossa cidade e, de vez em quando, estou no largo também. Então, depende muito do momento, Adriane. E você, Adriane? Você é o Lago do Tarumã, né? É o Lago do Tarumã. Vou nadar, relaxar, fazer estandapé, tem muita coisa. Essa foto aqui, quem está acompanhando pela TV, é a minha foto. Até a Morel tirou essa foto. Ela é uma ótima fotógrafa. E a gente já tem foto de vocês. Vocês já mandaram para a gente? Eu mandei uma aí. Eu vou mandar já já a minha. A do Cleiton já está aqui. A gente já consegue mostrar a do Cleiton? Eu vou mandar já já a minha. Vamos ver? A do Cleiton já está aí. A gente está a foto da rádio. Olha aí, a gente gosta de trabalhar também. Olha aí, o Cláuson, nosso produtor, tirou essa foto hoje cedo. Essa foto mostra que, apesar de ser feriado, madrugada... Gente, ele já mandou fazendo surpresa aqui. Que bonitinho. Feriado e madrugada, está todo mundo animado, né? Todo mundo gosta de fazer o que faz. A gente trabalha feliz, né? A gente trabalha feliz. Feriado. Não sabe da cidade. Todo mundo ama Manaus. A gente está aqui super feliz, vibrando com todo mundo. Vou estar esperando a foto de vocês, hein? Pode deixar. Pode deixar. Daqui a pouquinho tem a nossa foto aí, na página do Manhã no Ar. Um ótimo feriado para vocês. E até amanhã. Tudo de bom. Até amanhã. Para você e para todo mundo que está acompanhando o Manhã no Ar. Tchau, Adriane. Até amanhã. Um abraço a todos. E hoje é feriado, mas amanhã ainda é quarta-feira. E para quem está à procura de oportunidades, o Tribunal Regional do Trabalho está com inscrições abertas para contratar estudantes de direito. Sobre esse assunto, eu volto a conversar agora com a Flávia Moura. Oi, Flávia. Explica para a gente o que os interessados devem fazer para se inscrever. Olá, Adriane. Então, as inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, o site é escola.drt11.jus.br. As inscrições começaram ontem, portanto, dia 23 e seguem até o dia 31 de outubro. Agora, esse processo seletivo é para atender justamente as demandas dos gabinetes e também das varas do trabalho daqui de Manaus. Para isso, os acadêmicos precisam estar matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. estar cursando, no mínimo, o sexto semestre da grade curricular e também possuir o coeficiente de rendimento de mínimo seis comprovado no histórico escolar. Agora, os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova objetiva que vai acontecer no dia 15 de novembro, ali na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, ali na Dacir Vargas. Isso no dia 15 de novembro, a partir das nove horas da manhã até as onze e meia. Agora, o candidato deverá se apresentar, claro, com 30 minutos de antecedência no local, portando toda a documentação. É importante também que esteja com uma caneta esferográfica da cor preta ou azul, e isso com aquela parte ali transparente para não ver, para não ter nenhum tipo de problema. Agora, a prova, Adriane, será composta por 25 questões relacionadas aos assuntos constantes do programa de disciplinas previstas no edital. O gabarito também dessa prova preliminar será divulgado a partir do dia 16 de novembro de 2017, e esse processo seletivo terá validade de um ano. Portanto, as inscrições do processo seletivo do Tribunal Regional do Trabalho vai acontecer, essas inscrições já iniciaram no dia 23, portanto ontem, e vão seguir até o dia 31 de outubro. As inscrições são exclusivamente pela internet. A gente repete aqui o site, que é escola.trt11.jus.br. A gente lembra também que esse processo seletivo é justamente para atender as demandas dos gabinetes e também das varas do trabalho. As inscrições, portanto, começaram no dia 23 e as provas vão ocorrer no dia 15 de novembro. Viu, Adriane? Tá certo. Obrigada pelas informações, Flaviana. E quatro homens foram presos com mais de uma tonelada e meia de peixe ilegal, arma e munições. Quem traz detalhes desse caso para a gente é a repórter Mayara Rocha. Olá, Mayara. Bom dia. Para onde eles levariam esse pescado todo? Que tipo de peixe foi apreendido? Oi, Adriane. Muito bom dia para você. Bom dia para quem acompanha o Manhã no Ar. Agora é isso mesmo, mais de uma tonelada e meia de pescado foram apreendidos. Entre elas aí, mais de uma tonelada de pirarucu, 500 quilos de tambaqui, 62 ovos de quelônios. Quatro pessoas foram presas em flagrante. Todo esse material estava em uma balsa próxima ao município de Maraã, a cerca de 600 quilômetros de Manaus. Esse material foi apreendido durante uma abordagem policial de rotina. Essas quatro pessoas foram encaminhadas à delegacia responsável e em depoimento elas afirmaram que iriam comercializar todo esse pescado aqui mesmo na capital. Só que todas vão responder em liberdade, porque cada uma aí pagou cerca de 900 reais de fiança. Vale lembrar que nós estamos no período do defeso, a pesca e a comercialização está sendo proibida no momento. Agora todo esse pescado será aí destinado, doado a entidades filantrópicas. Eu volto com você aí no estúdio. Tem acerto, Mayara. Muito obrigada pelas informações. Muito peixe, pelo menos agora todo esse pescado vai ser doado para instituições que realmente precisam. E agora vamos saber como está o trânsito na cidade? A gente vai com imagens do nosso drone. Estamos chegando, na verdade, na Alameda Cosme Ferreira. No início da Alameda Cosme Ferreira, a gente está no São José, ali é o T5, terminal de integração da Zona Leste. E a gente vai, do outro lado, a garagem da Global Green, a garagem que atende a cidade. Muitos ônibus parados, porque hoje é feriado e a quantidade de veículos acaba sendo reduzida durante o feriado, porque a quantidade de pessoas que utilizam o transporte também reduz. Ali do lado esquerdo tem o T5 e o bairro do São José, e a gente vai seguir pela Grande Circular e também o acesso à Alameda Cosme Ferreira. Agora vamos saber qual é a temperatura na cidade nesse exato momento? A gente está com a temperatura de 23 graus, existe aí a possibilidade, a sensação térmica também é de 23, possibilidade de chuva em 80% de chance. E ontem à noite o tempo fechou, ventou bastante, achei que fosse ter uma chuva forte, mas acabou que essa chuva não veio. É provável que ela venha durante o dia de hoje, então quem está pretendendo ir para um flutuante, ir para o Rio, Ponta Negra, pode ser surpreendido, ou nem surpreendido, pode já contar com essa chuva, porque a gente percebe o tempo bem abafado, o tempo fechado, nesse início de manhã, nesse início de terça-feira, feriado, em homenagem à cidade de Manaus. Daqui a pouco a gente traz o quadro Lição de Casa, e você vai conhecer projetos de preservação do meio ambiente em escolas públicas. Além disso, a gente mostra a programação do Musa para esse feriadão. É um instante só.